Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Agradeço a presença de todos na sessão 1402, terceira sessão virtual do nosso pleno. Temos uma ata, havendo coro regimental, o presente, o Ministério Público, vamos iniciar a nossa terceira sessão virtual. Temos uma aprovação da ata, número 1401. Aqueles que concordam com a ata, permaneçam ou se manifestam, permaneçam como estão ou se manifestam. Se manifestem. Aprovada a ata. Passamos agora aos processos da sessão 1402, terceira sessão virtual. É um pedido de vista da conselheira Nalu Maria, é o processo 1335-723. Pedido de vista ainda na sessão de pleno. Eu passo a palavra à nobre conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, senhor procurador, está ouvindo bem? Estamos, sim. Ah, tá. Queria dar meu bom dia ao senhor presidente, ao senhor procurador, as conselheiras, aos conselheiros. Esse processo, ele já tem alguns dias antes do confinamento, e é um processo 135-723, Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, por a responsabilidade do gestor da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, em razão da despesa total de pessoal que se encontra acima do limite máximo. A relatora, a conselheira do Cine, a Benício de Araújo, ouve a instrução, e eu voto pela notificação ao prefeito. É o meu voto, senhor presidente. Deixa eu ver qual foi o voto da relatora aqui. Notificação do gestor para que observe o percentual de despesa com pessoal prevista no artigo 20, inciso terceiro, letra B, da Lei Complementar 101, envio de cópia a DARFO para acompanhamento. Então, você acompanha a relatora, né? Então, um voto com a relatora. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, relatora. Eu me equivoquei nesse voto, porque na contagem dos prazos, ele merecia ser multado. Então, eu mudo meu voto. Inclusive, eu fiz o voto, hoje, por escrito, mudando para aplicar a multa, porque na contagem dos prazos, mesmo aplicando o prazo duplicado, o artigo 66 da Lei 101 barra 2000, ele realmente é caso de multa. Então, o meu voto eu modifico nesta sessão para aplicar a multa ao senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, com fundamento no artigo 5º, inciso 4º, da Lei 10.028 barra 2000, e inciso 2º, do artigo 89, da Lei Complementar Estatal 38 barra 93, em 14.280 reais pela não recondução do percentual da despesa com pessoal ao previsto no artigo 20, inciso 3º, a linha B da Lei Complementar 101. Pela notificação do gestão para proceder à correção das irregularidades constatadas neste feito, de tudo dando ciência a esta corte, e envio de corredor do acordo que havia a ser proferido a DAFO para acompanhamento e à Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Justiça, e, após a formalidade, arquivamento. Então, eu solicito à vossa excelência a modificação do meu voto para aplicação de multa. Pois não, nobre conselheira relatora. Passamos, então, os outros conselheiros... A conselheira Ana Lua, ela vota só pela notificação. Não, não, não. Eu estou aqui agora com os presentes. Nessa sessão, o conselheiro José Augusto e o conselheiro Valmir Ribeiro não estavam presentes nessa sessão. Gostaria de votar, presidente, agora, por causa... Ah, e o conselheiro José Augusto também, né? Tranquilo, eu vi o processo. Tive a oportunidade de dar o alívio. Em votação, como vota o conselheiro José Augusto? A forma que o tribunal se comporta, excelência. Eu acompanho a relatora da íntegra. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto da conselheira Dulce, da nobre relatora, senhora senhora. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho a relatora, presidente. Então, aprovado por maioria no termo do voto da conselheira relatora, vencida a conselheira Nalu Maria. Passamos agora ao julgamento de processo. Processo 132-174, que tem como relator, excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro, que eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nobres conselheiros, nobres conselheiras, Ministério Público, é o processo mil, perdão, 132-174, relatório. Tratam os autos da prestação de contas anual da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Acre, do Estado do Acre, Codizacre, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do senhor João Pereira da Costa, diretor, presidente, à época, encaminhada a este Tribunal de Contas dentro dos ditames legais. As contas foram encaminhadas tempestivamente no dia 27 de abril de 2019. A terceira Inspetoria-Geral de Controle Externo emitiu relatório de análise técnica apontando a regularidade da matéria. remitidos aos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, às folhas 239 barra 240. Este é o relatório, senhor presidente. A palavra, sua excelência, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Tratam os autos da prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Acre, Codizac, exercício de 2018. Após o contraditório e a análise técnica, restou apurado nos autos apenas uma impropriedade contábil, consistente na ausência de registro das receitas de subvenções econômicas na demonstração do resultado do exercício e isso trouxe implicações no valor do resultado patrimonial, dando um prejuízo no exercício. Com essas considerações, o parecer ministerial da lágrima da doutora da doutora Ana Helena de Azevedo Lima pela regularidade com ressalva da matéria, valendo como ressalva a determinação para que a origem providencie o ajuste ou a correção da impropriedade na próxima edição da matéria. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores e senhoras e senhores. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Ok, senhor presidente, voto diante do exposto visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado no doutor parecer do Ministério Público de Contas, as folhas 239 barra 240, concluo votando. Primeiro, pela regularidade com ressalvas das contas da Companhia de Desenvolvimento do Industrial do Estado do Acre, Códice Acre, referente ao exercício de 2018 de responsabilidade do senhor João Pereira da Costa com fundamento no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, de 93, valendo como ressalva a ausência e registro das receitas recebidas a título de subvenção econômica na demonstração do resultado do exercício 2, pela determinação à origem para que promova os ajustes necessários nos registros contábeis sob pena de responsabilidade e 3, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É assim que voto senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, estou praticamente seguindo o parecer do Ministério do Ministério Público. Em votação, conselheiro José Augusto. Ok. Está ótimo agora, conselheiro, como o senhor vota? Acompanho o relator. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Celeste. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcinea, Benício. Com relator, Celeste. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Provado por unanimidade os termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 137-220. Senhor presidente, nobres conselheiros, conselheiras, eu quero retirar este processo de pauta para maior averiguação. Trarei na próxima sessão. Pois não, retirado de pauta ao processo. Passamos ao processo 125-878, que tem como relator agora a sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro, que eu passo a palavra. Excelência, eu também queria tirar de pauta este processo porque alguns gestores que entendemos que também deveriam se pronunciar não foram por nós citados, então nós vamos fazer essa correção do procedimento para trazer depois. Então, retirado de pauta o processo, passamos ao processo 128-820, 128-628, que continua como relatou o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. O presente processo trata da prestação de contas da Câmara Municipal de Tarauacá do exercício de 2017, de responsabilidade de seu então presidente, vereador Carlos Nadeu Lopes da Silva. A prestação de contas foi encaminhada intempestivelmente, acompanhada de parte da documentação pertinente, faltando alguns documentos. o orçamento do município foi estimado para o Poder Legislativo em R$ 1.596.000, e no decorrer do exercício foi alterado por R$ 1.866.000, ficando todavia ainda dentro do disposto de R$ 29,00, inciso I, inciso I, da Constituição Federal. Quanto às despesas do Poder Legislativo, o pessoal em encargos é a parte pesada, mas chegou a atingir 82,52% da receita, e houve divergências nos valores recolhidos ao INSS em março e maio, e ainda algumas obrigações patronais no exercício de 2017, no montante de R$ 244.159, foi registrado um valor em espécie de R$ 12.268,97, portanto, como estava em espécie, não estava nos extratos, e o gasto com a folha de pagamento atingiu R$ 1.333.171,43% da receita do Legislativo, ficando, assim, um pouco acima daquilo definido no artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição Federal, 70%. A remuneração dos vereadores ficou dentro do limite definido na Constituição, o gestor foi devidamente citado, a contadora também, mas permaneceram inertes. a segunda inspetoria conclui pela irregularidade das contas e o doutor parquês pronunciou através do procurador doutor Mário Sérgio de Oliveira ao relatório de Oliveira. Uma palavra à sua excelência procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas intempestiva da Câmara Municipal de Tarauacá, exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva, presidente, evidenciando ainda as seguintes distorções. A ausência dos extratos bancários do mês de dezembro e respectivas conciliações bancárias, do montante de R$ 12.268,97. A ausência do inventário analítico dos bens móveis e imóveis com a relação detalhada dos bens, considerando as aquisições e baixas ocorridas no exercício. A ausência do parecer sobre as contas da unidade emitido pelo setor de controle interno. falta de comprovação do saldo financeiro registrado no balanço financeiro e patrimonial como transferido para o exercício seguinte no montante de R$ 12.268,97. Falta de registro dos saldos de bens móveis e imóveis nos valores respectivamente de R$ 165.087,83 e R$ 13.486,70. Ausência de depreciação do ativo imobilizado, extrapolação do limite máximo com a folha de pagamento que é 70% e os gastos representaram 71,43% da base de cálculo definida no artigo 29A parágrafo 1º da Constituição Federal. Não comprovação de pagamento de INSS referente aos meses de março e maio. Indício de não recolhimento integral dos encargos com INSS referente ao mês de novembro e 13º salário visto que os valores estão recolhidos abaixo da média dos meses anteriores. Recolhimento atrasado de obrigações patronais INSS em prejuízo ao erário devido a juros e burra. Import de encargos não recolhidos ao INSS no montante de R$ 244.159,14. A ausência de recolhimento de FGTS dos servidores ausência do setor de controle interno bem como do parecer correspondente citados tanto o gestor quanto a contadora senhora a Denise Souza de França não houve resposta. Antisposto concordamos com o julgamento da presente prestação de contas como irregular a teor das letras A, B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei orgânica deste tribunal mediante a imputação de débito ao gestor no montante de R$ 12.268,97 a ser devolvido aos cofres do município a falta de demonstração do saldo para o exercício seguinte mais conseltários legais previstos no capto do artigo 54 da referida lei sem prejuízo da imputação de multas com base nos incisos 2 e 3 do artigo 89 do mesmo diploma tanto ao gestor quanto à contadora ante os itens especificados e ainda cobrança à origem para a correção das pendências e envio do apurado ao conhecimento do do Ministério Público Estadual este é o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira a palavra a sua excelência o relator para o seu voto obrigado excelência então nessa mesma linha pela emissão de acordo julgando e regular a prestação de contas da Câmara Municipal de Itarocá exercício de 2017 de responsabilidade seu então presidente vereador Carlos Tadeu Lopes da Silva pela condenação do seu caso Tadeu Lopes da Silva a devolução aos cofres municipais da quantia de R$ 12.268,97 acrescida da multa de 10% no importe R$ 1.226,90 prevista no artigo 88 da lei cumprimentar estadual 38 lembremos que tudo isso em função do processo está revelia então nada foi dito todas as irregularidades então permaneceram aplicação de multa sobre o caso de Estadeu no valor de R$ 14.280 pelo envio intempestivo pela incorreção no inventário não descumprimento ao disposto no artigo 29A da Constituição Federal pela despesa acima de 70% da folha não comprovação de pagamento dos encargos e pela aplicação de multa a contadora a senhora Denise Souza de França no valor de R$ 14.280 em face de não ter feito a contabilização do valor integral das obrigações patronais e patrimoniais durante o exercício após pelo arquivamento dos autos é como voto em votação o conselheiro José Augusto Acompanho o voto Conselheiro Alvi Ribeiro Acompanho o voto seu presidente Conselheiro Ronaldo Polanco Acompanho o voto seu presidente eu quero aqui parabenizar o conselheiro Malheiro porque nós temos que começar a envolver quem monta os dados da prefeitura que são os contadores precisamos envolvê-los com muito mais intensidade a multa está correta R$ 14.000 nos anos 70 Conselheira Dulce Neia Benício Conselheira Nalu Maria O relator seu presidente Aprovado por unanimidade nos termos do voto o conselheiro relator passamos ao processo 131 751 que tem como relator a sua excelência Conselheiro Ronaldo Polanco que eu passo a palavra Obrigado senhor presidente nome procurador senhores senhores conselheiras conselheiros colega Érica trata-se de processo aberto para por a responsabilidade do senhor Gedeu Sousa Barros prefeito do município de Plástico Castro em face da existência de possíveis atos nulos descumprimento de medidas disciplinadas pela lei de responsabilidade fiscal em face da publicação dos decretos 05 2019 e 08 2019 convocando candidatos aprovados no processo seletivo edital número 05 mesmo o ente estando acima do limite máximo permitido para a despesa com o pessoal relatório preliminar da área técnica as folhas 11 barra 17 constatou que as despesas com o pessoal do poder executivo representava 60,07% a receita corrente líquida portanto bem acima do máximo permitido de 54% em que pese a regular citação o gestor quedou sineste salienta-se que há habilitação na folha 26 e 27 do processo da procuradoria geral do município sem quaisquer manifestação nos autos parecer ministerial as folhas 32 a 33 é o nosso relatório senhor presidente a palavra da sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se do controle com relação a edição de atos que aumentam a despesa total com o pessoal da prefeitura de plato de castro em razão do edital 5 de 2018 e a convocação dos aprovados nesse no processo seletivo que se refere a esse edital ocorrida nos dias 23 e 24 de janeiro de 2019 ocorre que quando a prefeitura expediu o edital realizou o processo seletivo ela já se encontrava com as despesas totais com o pessoal acima do limite máximo permitido que é de 54% naquela ocasião com base nos dados de julho de 2017 e foi a última remessa que a prefeitura mandou a este edital as despesas totais com o pessoal já representavam 60,7% da receita com a rente líquida em razão disso segundo dispõe a lei de responsabilidade fiscal no artigo 22 parágrafo único inciso 4 o gestor estaria proibido de contratar pessoal então o ato que praticou estava proibido do ponto de vista legal regularmente citado o gestor não aproveitou a oportunidade ou seja foi revel nestes autos em consulta as informações do CIPAC com dados de outubro de 2018 verifica-se que as despesas totais com o pessoal ainda representavam 56,90% da receita com a rente líquida com essas considerações o parecer ministerial da lavra da procuradora da procuradora da ZB do Lima é pela irregularidade das contratações efetuadas e pela aplicação de multa ao gestor por grave infligência norma legal com base no permissivo constante do artigo 89 de 6.2 da lei orgânica desse tribunal sem prejuízo da notificação da origem para reestabelecer despesas com o pessoal ao limite correspondente para tanto fazendo uso das disposições incertas nos artigos 23 da lei de responsabilidade fiscal combinado com o artigo 169 da Constituição Federal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra do excelência o relator para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de processo aberto para apurar responsabilidade do senhor Gedeon Sousa Barros prefeito município de Plastecastro em face da existência de possíveis atos nulos descumprimento de medidas disciplinares da lei de responsabilidade fiscal conforme já foi relatado devidamente citado também ele não se manifestou da análise dos autos denota que os atos praticados a priori são considerados graves pois a gestão convocou o pessoal mesmo estando o poder executivo municipal de Plastecastro com o índice de pessoal no percentual conforme já disse o nosso procurador de 60,07 portanto acima do permitido dessa forma o poder executivo na ocasião encontrava-se com vedação a prática de qualquer atos que elevassem a despesa com o pessoal que deveria ser reduzido nos termos do artigo 23 da precitada lei o que não ficou comprovado nestes autos entretanto senhores senhores conselheiros senhores conselheiros analisando-os no procurador a documentação acostada verifica-se que a convocação foi para atender a área de saúde o edital 05 que foi publicado como decreto convocou duas técnicas em enfermagem a senhora Natalina Soares de Nascimento e Pamela Moura de Sousa portanto tendo em vista ser os cargos de áreas essenciais do município e ainda para atender demandas provisórias o concurso foi simplificado mesmo não se fazendo presente justificativas do prefeito não vejo óbvio em considerar excepcionalmente como regular tais contratações com recomendações para que a municipalidade nas próximas edições da mesma espécie observem as disposições construídas em legislação especificamente a de responsabilidade fiscal e que propõe a redução das despesas com o pessoal nos termos previstos nos artigos 23 da citada lei e antes disso voto pela notificação do prefeito de Plácio e Castro senhor Gedeon Sousa Barros para que nas próximas edições dos diatos que criem impacto direto nas despesas com o pessoal observe os ditames da lei de responsabilidade fiscal especificar especialmente os artigos 19 e 23 pela notificação do prefeito Plácio Castro para que o senhor Gedeon Sousa Barros para que promova redução de despesas com o pessoal do poder executivo do município no prazo estabelecido no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal e pelo arquivamento dos presentes autos é o nosso entendimento senhor presidente nobres conselheiras e conselheiros em votação conselheiro José Augusto positivo acompanho relator excelência conselheiro Valmir Ribeiro acompanho voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho voto com a multa de 14.280 acompanho voto acrescentado a multa excelência me desculpe senhor presidente pois não o senhor me permite uma questão de ordem neste processo pois não é que nós analisamos também já esse edital número 5 quando ele foi publicado e no processo 24.530 de 2018 e neste processo nós julgamos e aplicamos multa no senhor Gedeon através do acordo 11.365 de 2019 então no edital do concurso ele foi multado em 14.280 então a minha participação é exatamente para que a gente possa refletir se não estamos aplicando isso aí provocando vis-a-ídem nessa nessa multa obrigada bem lembrado eu acredito que não porque ele foi multado por ter feito um ato de despesa e agora o outro porque ele além de tudo mesmo com a multa ainda fez a convocação e a contratação então a questão é porque por exemplo no edital ele não estaria ainda aumentando a despesa mas agora sim na convocação aí ele cria despesa ele aumenta quando ele já está com o limite extrapolado mas apenas para contribuir obrigado conselheira conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente eu eu aqui a multa também de acordo com conselheiro Malheiro conselheiro José Augusto eu volto com a multa conselheiro Antônio Malheiro nesse mesmo sentido senhora acompanhe também com a multa conselheira Dulcinea Benício pela apitação de multa conselheira Nalu Maria relatou senhor presidente então aprovado por maioria no termo do aprovado por maioria de Augusto por unanimidade no termo do voto conselheiro relatou acrescido da multa de 14.200 280 e acresceu conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro e conselheira Dulcinea Benício uma questão de ordem senhor presidente não pode ser unanimidade porque o conselheiro relatório não sabe aplicou multa aplicou multa aplicou multa na verdade por maioria dos termos do voto do conselheiro José Augusto que procedeu para a aplicação da multa certo por maioria dos termos por maioria nos termos do voto do conselheiro José Augusto vencido conselheiro Ronaldo Polanco e conselheira Nalu Maria Perfeito Passamos ao processo agora 123906 que tem como relator o conselheiro continua como relator o conselheiro Ronaldo Polanco Obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas de governo e de gestão da prefeitura também de Plástico e Castro exercício agora de 2016 a responsabilidade é do senhor Rony de Oliveira Firmino o período é 01 de 1º de janeiro a 10 de 11 de 2016 e Edivaldo da Costa Melo 11 de 11 de 2016 a 31 de 12 de 2016 então gestores de Plástico e Castro a época dos fatos nos períodos supracitados supramencionados relatórios preliminar da área técnica 34 a 62 defesa as folhas 199 a 202 e anexos folhas 203 a 1240 em que pese a intempestividade da defesa mas em homenagem ao princípio da verdade real este relator recebeu e deu prosseguimento para análise dos argumentos expostos relatório conclusivo aí das folhas 1243 a 1251 e após a fase do contraditório restaram constatadas como irregularidades segundo a área técnica a ausência de peças obrigatórias exigidas pela resolução 87 de 2013 cujas peças não foram juntadas durante e após a fase do contraditório a ausência de comprovação de saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte no valor de 25 reais conforme o sub-item 2.1.2 de relatório conclusivo portanto a unidade técnica opinou pelo encampo acolhimento parcial da defesa em relatório preliminar foi constatada a ausência de três extratos que somavam o valor de 52.922 920 reais e 80 centavos depois tem a ausência do inventário e de respectiva atualização do inventário analítico dos bens com as incorporações desses bens no balanço patrimonial descumprimento dos artigos 83 85 101 104 da lei 4.320 barra 64 tendo em vista as inconsistências contáveis diferença que é diferença entre a variação patrimonial aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas no exercício 2016 no valor de 22.908 e 64 centavos não explicação não aplicação do valor mínimo em ações de saúde aqui aplicou somente 13,62% a ausência de parecer do conselho municipal de saúde não informou as remessas ao SIPAC os códigos que discriminam as fontes e as despesas com o limite mínimo do Fundeb 60% não informou nas remessas ao SIPAC os códigos que discriminam as despesas com limite mínimo de educação 25% gasto com pessoal acima do limite 62,27% não contabilização do valor integral das obrigações patrimoniais possíveis contratações direta acima do limite permitido e tal constatação foi oferida em razão de empenhos para aquisições contratação de serviços e obras sem o encaminhamento da relação de licitações e contratos administrativos os seguintes valores foram pagos valores pagos foram levantados para aquisição 3 milhões 759 661 reais e 28 centavos mais 699 699 193 reais de equipamentos que aí deu um valor de 4 milhões 458 B para a contratação de serviços de serviços no valor de 3 milhões e 759 que já citei onde esteve um valor de 2 milhões 204 334 em que pode ter sido efetuado sem licitação para as obras em relação a não comprovação da finalidade pública em face da concessão no valor da concessão de 488 mil 538 reais e 83 centavos para 3 entidades a unidade a unidade técnica entendeu como sanada após a defesa do gestor em relatório preliminar a unidade técnica levantou que as seguintes entidades foram beneficiadas a associação dos municípios do Acre a associação de produtores rurais do céu aberto e a associação de produtores rurais Vitória a ausência de controle interno no município opinou preliminamente por fim a área técnica pela reprovação das contas em face das constatações acima informando ainda que os períodos de gestão de cada um dos responsáveis o senhor Rone que já citei que era o prefeito no período e o senhor Edivaldo da Costa Mello também citado os períodos parecer do Ministério Público Especial junto a esta corte de contas folhas 189 a 192 e depois da folha 1255 a 1259 é o nosso relatório senhor presidente a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente trata-se na verdade de processo de prestação de contas anual de governo e de gestão e responsabilidade dos senhores Rony de Oliveira Firmin no período de 1º de janeiro a 10 de novembro de 2016 e do senhor Edivaldo da Costa Mello no período de 11 de novembro a 31 de dezembro de 2016 foi encaminhada intempestivamente a esta corte de contas no dia 3 de julho de 2017 em razão disso foi autuada como tomada de contas o presente feito já foi objeto de manifestação deste parquê as folhas 189 barra 192 ocasião em que opinou no seguinte sentido abre aspas pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas pela emissão de acordo condenando os senhores Rony Oliveira Firmino e Edivaldo Costa Mello a devolver aos cofres da municipalidade o valor de 252.970 reais e 83 centavos decorrente do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte que não foi comprovado pela aplicação de multa acessória aos gestores dosada a critério do plenário em razão da condenação proposta no item anterior pela aplicação de multa sanção aos gestores em razão das graves infringências normais legais evidenciadas no feito pela aplicação de multa ao senhor Gedeon Souza Barros atual prefeito dosado a critério do plenário pela intempestividade no envio da prestação de contas em tela e pela aplicação de multa ao senhor Djalma Eduardo Cardoso também dosado a critério do plenário contador da origem em razão das inconsistências contábeis evidenciadas nos balanços financeiro e patrimonial finalmente pela abertura de tomada de contas especial com o objetivo de apurar o valor exato dos encargos patronais contribuições previdenciárias e FGTS diante do apurado no item 6.1 do relatório técnico de folhas 47 barra 48 bem como as transferências efetuadas ao setor privado fecha aspas após essa manifestação o senhor Roling de Oliveira Firmino protocolou a documentação de folhas 189 a 1240 que foi acolhida pela relatoria e encaminhada à diretoria de auditoria financeira orçamentária da AFU Paranase não houve manifestação por parte do senhor Edivaldo da Costa A instrução A instrução procedida após o contraditório constatou a permanência das falhas e irregularidades a seguir elencadas pelo que sugeriu a irregularidade da matéria ausência 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 de peças não comprovação do saldo da conta do Banco do Brasil na ordem de R$ 25,03 inconsistência do balanço patrimonial em razão das ausências dos inventários dos bens móveis e imóveis e ainda divergência no patrimônio líquido no valor de R$ 22.908,64 quando efetuado o somatório do patrimônio líquido do exercício anterior com o resultado patrimonial do exercício em questão não aplicação do valor mínimo exigido para as despesas com as ações de serviços públicos de saúde ausência de parecer do Conselho Municipal de Saúde não evidenciação nas remessas ao CIPAC dos códigos de aplicação que especificam as fontes e a destinação dos recursos impossibilitando o cálculo do limite de 60% dos recursos do FUNDEP bem como as despesas com a manutenção dos profissionais do magistério e aplicação mínima de 25% das receitas de impostos com a manutenção e desenvolvimento do ensino registrou ainda excesso de despesas com o pessoal tanto do município cujo limite é 60% e os gastos corresponderam a 64,86% da receita corrente líquida quanto do poder executivo cujo limite máximo é 54% e as despesas correspondentes representaram 62,27% da receita corrente líquida evidenciou-se ainda diferença na ordem de R$ 1,567,036,30 entre o valor das contribuições previdenciárias calculadas em razão da folha de pagamento e as efetivamente empenhadas execução de diversas despesas sem licitação e sem comprovação de dispensa ou inexigibilidade ausência de atuação do controle interno no âmbito do poder executivo municipal o processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão em 5 de fevereiro de 2020 de acordo com as peças constantes do feito verifica-se que inicialmente o senhor Rony Oliveira Firmino apresentou defesa apenas para as inconformidades relacionadas ao saldo financeiro ao controle interno e a concessão de recursos públicos a instituições privadas na ordem de R$ 488.538,83 centavos no tocante ao saldo para o exercício seguinte registrado no balanço financeiro o defendente alega a inexistência da diferença de R$ 252.920,80 apurada no relatório técnico preliminar para sustentá-la acostou as peças de folhas R$ 203 a R$ 206 a área técnica levantou que o extrato da conta corrente 21001 dígito zero do Banco do Brasil não apresenta o saldo em 31 de dezembro de 2016 no entanto observa-se que os extratos das contas correntes 300 dígito 7 no valor de R$ 50,03 64,7022 no valor de R$ 252.945,80 registra um montante de R$ 252.995,83 portanto superior àquele inicialmente apurado que era no valor de R$ 252.920,80 devendo ser considerado como falha de natureza formal em relação a concessão de recursos públicos a instituições privadas da ordem de R$ 488.15,00 R$ 38,83 a instrução acolheu integralmente as justificativas e documentos apresentados afastando a impropriedade inicialmente apontada quanto ao controle interno do poder executivo o interessado sustenta que aprovou lei instituindo o órgão e por não haver pessoal capacitado para assumir o cargo de controle interno realizou dois concursos públicos que foram cancelados por esta corte de contas em razão da extrapolação do limite de despesa total com o pessoal o que não deve prosperar pois além da ausência de atuação do controle interno não se coadunar com o regramento vigente o excesso do gasto com o pessoal deveria ter sido eliminado para suprir a referida falta no tocante as demais impropriedades verifica-se que os interessados não apresentaram quaisquer documentos ou excludentes no sentido de modificá-los o que prejudicou a análise conforme apurou a instrução conclusiva ante o exposto considerando o trânsito em julgado do recurso extraordinário número 848.826 do Distrito Federal em 8 de outubro de 2019 que trata do julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal e a recente decisão do Tribunal de Contas deste Estado a respeito da matéria este Ministério Público de Contas opina 1. pela emissão de parecer breve considerando irregular a prestação de contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Plácio de Castro referente ao exercício 2016 com fulcro por analogia nas linhas a linhas A e B do inciso 3 do artigo 51 da lei orgânica deste Tribunal especialmente pelo descumprimento do gasto mínimo em saúde e pela falta de comprovação dos gastos para a educação bem assim do excesso dos gastos com o pessoal 2. Pela abertura de processo de apuração de responsabilidade do senhor Gedeon Souza Barros atual prefeito pela intempestividade do envio da prestação de contas em tela nos termos do permissivo constante do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o artigo 19 da resolução TSEAC número 87 de 2013 3 pela abertura de tomada de contas especial nos termos do parágrafo primeiro do artigo 44 da lei complementar estadual 38 barra 93 para apurar o valor exato dos bens móveis e imóveis bem como os encargos patronais contribuições previdenciárias e FGTS e ainda a legalidade da execução de despesas diversas sem a comprovação da realização de procedimentos licitatórios este é o parecer da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima a palavra a sua excelência e o relator para o seu voto senhor presidente conforme já relatou o nobre procurador a parte da diferença entre os valores que não apareciam no balanço e as as transferências para o setor privado que era a MAC e duas associações de produtores foi resolvido eu vou direto aos erros mais graves que são o nosso voto nos termos do artigo 51 inciso 3 a linha A e B da lei complementar 38 barra 93 pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas da prefeitura de plasticastro relativa ao exercício 2016 a responsabilidade dos senhores Rony de Oliveira Firmino período 1º de janeiro a 10 de 11 de 2016 e o Edivaldo da Costa Mello período de 11 de 11 de 2016 11 de novembro 2016 a 31 de 12 de 2016 em face das seguintes irregularidades a ausência do inventário de respectivas atualizações do inventário analítico de bens com as incorporações desses bens do balanço descumprimento dos artigos já citados da lei 4.320 barra 64 tendo em vista as inconsistências contáveis diferenças diferenças contáveis entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações diminutivas do patrimônio do referido exercício no valor de 22.908 reais e 64 centavos não aplicação do valor mínimo em ações de saúde aplicou somente aplicaram somente 13,62% o gasto com o pessoal como já citou o nobre procurador ficou com 62,27% não contabilização do valor integral das obrigações patronais contratações diretas acima do limite permitido pela lei de licitações ausência de controle interno do município aqui eu aplico uma multa solidária no valor de 14.270 reais e pela abertura de tomada de conta especial para apurar o valor exato dos bens móveis e imóveis dos encargos patronais aqui as contribuições previdenciárias e o FGTS e legalidade da execução de despesas diversas sem a comprovação de realização de procedimentos licitatórios pelo encaminhamento da cópia da prestação de contas à Câmara Municipal de Plástico e Castro pelo seu julgamento final consoante conforme prevê o artigo 23 parágrafo primeiro e segundo da Constituição Estadual pela notificação dos responsáveis do resultado deste julgamento e em seguida pelo arquivamento dos presentes altos é o nosso voto senhor presidente conselheiras e conselheiros em votação conselheiro José Augusto excelência eu acompanho o relator conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência eu acompanho o voto pela emissão do parecer prévio conselheiro de regular a prestação de contas de Plástico e Castro de 2016 no entanto não aplicaria aqui a multa em face das nossas decisões últimas em função da decisão do STF e deixaria essa multa lá para a tomada de contas aberta pelo nobre relator com a qual eu acompanho então acompanho o voto pela irregularidade no parecer prévio pela abertura de tomada de contas mas sem a multa porque essa ficaria só no segundo processo para nós ajustarmos essa nossa decisão a do STF é como pode senhor presidente senhores conselheiros eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro pois não nobre conselheiro então já que o conselheiro José Augusto acompanhou o relator também no mesmo sentido o conselheiro Valmir Ribeiro também com o relator conselheira Dulcinea Benício senhor presidente com a correção do voto feito agora pelo relator eu também acompanho o voto dele ok conselheira na Lu Maria um relator senhor presidente levado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 128 926 obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas do gabinete da vice-governadora do estado Acre exercício 2017 a responsabilidade da senhora Maria de Nazaré Melo de Araújo Lambeste gestora a época dos fatos em relatório preliminar a área técnica de análise da área técnica ficou na folha 289 a 296 sugeriu aprovação com ressalva das contas em que faz em face que foram realizados os pagamentos com certidões de habilitação em prazo de validade vencida em relação a data que ocorreram os pagamentos referentes aos meses de abril maio junho julho agosto aí conforme os sub-itens 5.1 1.1 e o 5.1 e o 5.1.2 do relatório preliminar da área técnica devidamente citada a gestora não apresentou defesa e o parecer ministerial a folha 308 a 309 é o nosso relatório seu presidente uma palavra de excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado seu presidente conforme se ouviu trata-se da prestação de contas do gabinete do vice-governador exercício 2017 e responsabilidade da senhora Maria de Nazaré Melo de Araújo Lambert a única impropriedade que foi detectada nestes autos é o pagamento feito a empresas fornecedoras de combustível e de serviço de limpeza com certificado de habilitação vencido a lei das licitações no artigo 55 inciso 13 exige que o gestor observe quanto quando da realização dos pagamentos a obrigatoriedade da exigência dos fornecedores da manutenção da regularidade fiscal que demonstraram por ocasião da contratação em razão disso o parecer ministerial pela regularidade com ressalvas da prestação de contas e exame valendo como ressalva a determinação para que origem observe nas próximas edições da matéria a norma infringida este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros uma palavra sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente eu não vou me alongar eu transformo no meu entendimento o parecer ministerial é o nosso voto em votação conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Valmir Ribeiro voto com o relator senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheira Dulcinea bom relator obrigado conselheira Nalu Maria bom relator senhor presidente aprovado por unanimidade o termo do voto conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 123.724 pois não a prestação de contas é da fundação municipal de Garibaldi Brasil referente ao exercício de 2016 a responsabilidade de senhor Rodrigo Cunha Fornec e o Sidney Farney Lima de Araújo diretores presidente à época o corpo técnico emitiu relatórios a folha 1449 a 1490 e depois de 1670 a 1684 devidamente notificados os senhores Rodrigo Fornec do período de 01 de 1º de janeiro 31 de 3 de 2016 e o Farney Lima de Araújo de 01 de 04 a 29 de 02 de 2016 diretores à época e Tonismar José de Araújo contador à época as folhas 1440 1497 a 1499 tendo se manifestado somente o senhor Farney Lima de Araújo e o Tonismar José de Araújo de Oliveira pronunciamento do Ministério Público as folhas 1689 a 1690 deixei de ler na íntegra o voto tendo em vista que disponibilizei aos meus pares e aos integrantes do Ministério Público este relatório e o voto por e-mail é o nosso relatório senhor presidente com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade do senhor Rodrigo Cunha Fornec diretor-presidente período de 1º de janeiro 31 de março de 2016 e Cid Farney Lima de Araújo no período de 1º de abril 29 de dezembro de 2016 foi contabilizada pelo senhor Tony Ismar José de Oliveira e a instrução após o contraditório apontou as seguintes incorreções descumprimento do item 2 do anexo 6 do manual de referência terceira edição a que se refere a resolução PPA número 87 de 2013 inconsistência entre o relatório de gestão e o demonstrativo da despesa por programas e ações ausência de numeração das páginas dos processos da origem ausência de designação de fiscal do contrato 07 barra 2016 inconsistência nos contratos 7 e 13 de 2016 com a empresa Legalmark limitada 59 e 61 de 2013 com a empresa Copeses 19 de 2014 com a aplicativa Brasil limitada 50 de 2013 com Vieira e Gomes limitada 25 de 2014 e 3 de 2016 com TP Silva ME contrato 14 de 2016 com Campor Promoções e Eventos Limitada e ausência de controle interno seccional isto posto endossamos a proposta de seu julgamento como irregular a teor das letras B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei orgânica deste tribunal mediante a imposição ao responsável de devolução aos cofres da entidade do valor de 1 milhão 825 mil 61 reais e 68 centavos a falta de documentação de suporte para os gastos acrescido de correção monetária juros de mora e multas com base no cap do artigo 54 combinado com o item 2 do artigo 89 ambos da lei orgânica desta corte de contas este é o parecer da lágrima do procurador Maricel Nery de Oliveira palavra a sua excelência ao relator para o seu voto meu presidente eu não vou ler a extensão o voto é extenso já disponibilizei para os nobres pares e então o meu voto em face das constatações acima e considerando que não restou demonstrado atos de má fé dos gestores e muito menos prejuízo para o erário e ainda em observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade voto primeiro nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela emissão de acórdão considerando regular com ressalvas a prestação de contas da fundação municipal de cultura garibaldi Brasil referente ao exercício de 2016 a responsabilidade dos senhores Rodrigo Cunha Forneck e o Farney Lima de Araújo diretores da época pela notificação dos responsáveis do resultado deste julgamento pela notificação do atual gestor para corrigir as falhas formais identificadas nas próximas edições da espécie e após formalidade de estilo pelo arquivamento dos altos é o nosso voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto o relator conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência eu peço vênia para divergir e tenho o mesmo entendimento do ministro do doutor parquê exposto pelo procurador-chefe doutor João Exidro com relação as falhas na execução dos contratos que a defesa sequer faz alusão a elas quando apresenta e são vários né então uns não tem documentação não há atestação dos pagamentos alguns pagamentos foram feitos sem contrato é é então isso está bem colocado dentro do processo então por isso eu peço dênia então em função disso eu voto pela irregularidade das contas e pela devolução na soma desses contratos feitos em sete itens elencados contrato por contrato dentro da instrução então pela devolução de um milhão oitocentos e vinte e cinco mil zero sessenta e um reais e sessenta e oito centavos com aplicação de multa de 10% destacando que a defesa não fez nenhuma alusão a eles então é como se fosse uma uma revelia em parte então é é assim que voto ser conselheiro conselheira Dulcinea Benício com relatório conselheira Nalu Maria com relatório seu presidente aprovado por maioria nos termos do voto conselheiro relator vencido conselheiro Antônio Malheiro passamos ao processo cento e vinte e três seiscentos e sessenta e nove continua como relator sua excelência conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente eu retiro de pauta esse processo é retirado de pauta o processo passamos agora ao processo cento e vinte e oito quinhentos e noventa e nove que tem como relator a sua excelência conselheira Dulcinea Benício aqui eu passo a palavra Obrigada senhor presidente senhor procurador chefe senhoras e senhores conselheiros trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Assis Brasil relativo ao exercício de 2017 de responsabilidade de sua então presidente a vereadora Gil da Almeida da Silva da Marcemo que há dentro do prazo em cumprimento previsto na legislação de regência após o registro autoração e distribuição os autos foram revetidos a dar porque se manifestou pela segunda inspetorinha considerando irregulares as contas apresentadas pela Câmara Municipal de Assis Brasil em obediência ao previsto no artigo 57 da lei complementar total 38 barra 93 bem como aos princípios do contraditório da outra presença de determinada citação da ex-gestora bem como do responsável pela área de contabilidade senhor Ozeias da Águila Paula tendo ambos deixado o prazo transcorrer em Nauves em análise conclusiva a DAPS se manifestou sobre 141 e 143 pela irregularidade das contas consoante as falhas já apontadas no relatório preliminar o ministério de contas se manifestou por seu ministro procurando o chefe doutor Chorrez de Melo Neto e o relator de salão A palavra da excelência o procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Assis Brasil exercício em 2017 de responsabilidade da senhora Gilda Almeida da Silva da Marcela presidente e que teve como contador Oséias D'Ávila Paulo a instrução noticia a não contabilização do saldo do almoxarifado no balanço patrimonial a não depreciação do ativo imobilizado o pagamento de subsídio aos vereadores em valor abaixo do especificado no decreto legislativo número 6 de 2016 que pode ocasionar um passivo futuramente para a Câmara o não cadastramento no sistema de licitações e contratos deste tribunal dos contratos do exercício anterior mas que ainda estavam vigentes em 2017 discrepância no valor do INSS dos meses de julho e 13º salário que registraram quantias no valor de R$ 11.916,66 para julho e R$ 3.025,57 no 13º quando os demais meses tiveram em média o recolhimento de R$ 7.000 então há uma discrepância nesses dois pagamentos não recolhimento do FGTS do 13º salário regularmente citado o gestor não aproveitou a oportunidade foi revel nestes autos em razão disso parecer ministerial pela irregularidade das contas pela aplicação de multa a sanção a presidente da câmara senhora Gilda e ao contador senhor Oséias ao contador em razão da não contabilização do salto do Moxarifado no balanço patrimonial e da não depreciação do ativo imobilizado pela determinação à origem para que em prazo a ser fixado por esse tribunal comprove o pagamento das obrigações patronais relativas ao exercício de 2017 pela comunicação a data para que nas próximas prestações de contas verifique se há ou não multas pelo pagamento em atraso do FGTS do 13º salário para fins de responsabilização e individualização da responsabilidade em razão de eventual dano causado erário e finalmente pela comunicação do apurado a Receita Federal do Brasil seccional Acre em razão da diferença no cálculo ou no pagamento do INSS relativo aos meses de julho de 2017 e 13º salário e também em razão do não pagamento do FGTS do 13º salário Este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros A palavra a sua excelência relatora para o seu voto Obrigada senhor presidente A análise da administração encaminhada pela Câmara Municipal de Brasil constata-se que a prestação de contas foi elaborada de acordo com a lei de 2100 lei 4.320 de 64 tendo sido encaminhada dentro do prazo e observados os itens previstos no anexo 5 da 4ª edição do manual de referência da mencionada resolução O rol de responsáveis pelo órgão foi devidamente encaminhado ressaltando-se que houve indicação do profissional da área de contabilidade senhoras da Ávila Paula responsável pela elaboração dos demonstrativos apresentados Pelo orçamento geral do município foi estimado para o poder legislativo a receita de 678 mil reais conforme a lei municipal 482 de 28 de 12 de 2016 No curso do exercício o orçamento inicial houve abertura de créditos adicionais suplementares bem como de anulações alterando a receita para 685 mil e 500 reais Quanto à execução cumpre destacar que os maiores gastos cenderam em despesas com o pessoal 82,92% conforme aturado pela área técnica houve divergência nos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária nos meses de julho e sobre o 13º salário nos multantes de 11.916,66 reais e 3.025,57 reais quando ao fundo de garantia do tempo de serviço não houve comprovação do seu recolhimento sobre o 13º salário e sobre esses aportamentos nada foi esclarecido pela registra desse modo considerando de minuto valor classificou a falha como ressalva o fundamento no artigo 51,52 da lei complementar estadual 38,93 quanto à contada de emergência que vem sendo registrada em diferentes prestações de contas e tendo que poderia ser confirmado ou não uma realização de auditoria na política de pagamento das unidades sob jurisdição desta corte não só da Câmara de Assis Brasil especialmente quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária de garantia do tempo de serviço pelo que se mostra cabível a sugestão à presidência desta corte de contas para análise quanto à inclusão de fiscalizações dessa natureza ou a modificação do manual de referência da resolução 87,2013 com acréscimo de demonstrativos acerca da regularidade dos recolhimentos já mencionados prosseguindo pelo balanço orçamentário verifica-se que no cotejo entre a receita realizada e a despesa executada os seus valores foram coincidentes no imposto de 685,500 reais no tratante ao balanço financeiro foi registrado que não há saldo financeiro do exercício que foi confirmado pelo extrato bancário enviado o resultado patrimonial do exercício demonstra que o patrimônio líquido permanece em 69.333,19 reais ressaltando-se que não houve o registro contábil do saldo do aluno xarifado o balanço patrimonial e ainda não foi evidenciado a depreciação do ativo imobilizado podendo as referidas falhas serem classificadas como ressalvo considerando o previsto no artigo 51 e inciso segundo da lei complementar estadual 38 para 93 o gasto com a remuneração dos vereadores representou 1,58% da receita do município atendendo assim a regra contida no artigo 29 e inciso 7 da constituição federal federal em 88 quanto ao limite total da despesa com o poder legislativo não foi possível apurar tendo em vista a ausência de informações acerca da receita do município realizada no exercício anterior já que não houve o seu envio pelo ex-gestor municipal desse Brasil impedido verificar o cumprimento previsto no artigo 29 e inciso primeiro da carta da república a despesa total com a folha de pagamento do poder legislativo no exercício em análise correspondeu a 65,95% dos repasses efetuados evidenciando que foi atendida a exigência do artigo 29A parágrafo primeiro da constituição da república que limitem até 70% as despesas sob a mencionada do briga quanto a despesa com o pessoal da câmara desses Brasil alcançou percentual de 3,49% a receita partilita do município atendendo dessa forma ao contido no artigo 20 inciso terceiro a linha A da lei complementar federal nº 101 barra 2000 no tocante aos subsídios dos agentes políticos pelo decreto legislativo número 006 de 20 de outubro de 2006 o subsídio do presidente da quebra municipal era de 4.500 reais dos primeiros e segundos secretários eram de 4.000 e 3.800 respectivamente dos demais vereadores perfaziam o valor de 3.500 reais tendo sido possível verificar o cumprimento do discurso no artigo 49 parágrafo 4 da Carta Federal proportuno é pertinente ressaltar que pelas folhas de pagamento os valores despendidos foram respectivamente de 3.000 2.500 e 2.300 reais e 2.200 reais não tendo a então gestora apresentado esclarecimento acerca dessa inconsistência contudo da leitura do mencionado decreto ela pagou a menor contudo da leitura do mencionado decreto a custa de um CIPAC verifica-se que em seu artigo 2º é prevista a possibilidade de redução dos mencionados subsídios que foi o que aconteceu de acordo com o orçamento disponível pelo que entendo não haver falha a ser apontada uma vez que a unidade demonstrou equilíbrio entre a receita realizada e a despesa executada o tocante de licitações e contratos foi identificada no sistema a inserção de contratações realizadas por meio de dispensa de licitação tendo sido verificada a ausência de avências celebradas antes do exercício em análise mas que vigiam no mencionado período não constando no relatório técnico dos mencionados contratos sendo oportuno recomendar ao gestor da unidade a observância resolução do C.A. 97 de 15 uma vez que é necessária a inclusão de todas as contratações realizadas ainda que em exercícios anteriores quanto a responsabilização da gestora eu entendo que no exercício em análise o primeiro de sua gestão houve a observância mencionada em resolução pelo que eu entendo não haver falha a ser apontada até porque esta corte tem penalizado apenas os gestores que deixam de incluir os procedimentos licitatórios e contratos por eles próprios realizados o que não está configurado no presente caso quanto aos demonstrativos dos recursos concedidos das obras por tratadas demonstrativos do suprimento de fundos e das diárias por apresentados de acordo com o previsto dos itens 7 a 10 do anexo da quarta edição de manual de referência da resolução terceira de 2013 o fim quanto ao parecer elaborado pelo controle interno verifica-se ter sido observado previsto no item 13 do anexo 5 do manual de referência da mencionada resolução dessa curva disposto o voto pela emissão de acordo julgando regular com ressalvas a prestação de contos da câmara municipal do Brasil exercício de 2017 de responsabilidade do seu então presidente senhora gilda almeida da silva da maceta do artigo 51 do segundo da lei complementar estatual 33 barra 93 valendo como ressalvas a ausência de registro contábil do saldo de algum xerifado no balanço patrimonial bem pouco de depreciação do ativo imobilizado a ausência de esclarecimento quanto aos valores recolhidos ativo de contribuição previdenciária e fundo de garantia do tempo de serviço no exercício remessa de cópia do apurado após o trânsito em julgado presidência do tribunal com a sugestão de realização de auditoria na folha de pagamento das unidades sob jurisdição desta corte não só da câmara de assistência do Brasil especialmente quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária e fundo de garantia do tempo de serviço ou a modificação do manual de referência da resolução TSE número 87 de 2013 com a trésima de demonstrativos acerca da regularidade dos recolhimentos aqui mencionados e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigadoras e com o voto senhor presidente e senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto acompanhe excelência conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe a relator a sua presença conselheiro Antônio Malheiro excelência eu tenho o mesmo entendimento com relação às falhas apontadas inclusive aquela do INSS onde há uma defasagem me parece que o 13º foi antecipado também por isso que há uma mudança nos valores porque se eles somados eles ficam exatamente iguais tem uma falha no FGTS 13º mas me preocupou o fato de que não houve o preenchimento do LICOM não entendi conselheira era do outro gestor era do exercício de dois perfeito não então essa acabou sendo a falha e sendo assim eu acompanho o voto da nova relator conselheiro Ronaldo Polanco também acompanho o entendimento da relator conselheira Nalu Maria a relator senhor presidente aprovado por unanimidade o termo da vota do conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 128 e 600 Obrigada senhor presidente trata-se da prestação de contas da Câmara de Brasileia exercício 2017 a responsabilidade do seu presidente vereador Rogério Pontes de Souza em cumprimento a prevista dos artigos 23 parágrafo 1º da Carta Estadual e artigo 2º parágrafo 2º 1B da resolução 87 da Corte de Contas após registro autuação de instituição em 24 de abril de 2018 os autos foram remetidos a DAPO que pela segunda institutoria se manifestou considerando irregulares as contas apresentadas pela Câmara de Translégio em obediência ao previsto no artigo 77 da lei que devem estar saudados em 3493 bem como aos princípios do contraditório da defesa foi determinada a citação do registro bem como do responsável pela área de contabilidade senhora Zé da Vila Paula tendo ambos apresentados defesas as folhas 151, 153 e 157, 159 em análise conclusiva a DAPO manifestou-se pela irregularidade das contas o Ministério Público se manifestou por seu ilustre procurador-chefe contra o João Isidro de Melo Neto as folhas 175, 176 da relator a palavra a sua excelência procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Brasileira exercício de 2017 de responsabilidade do senhor Rogério Conte de Souza após a fase do contraditório a instrução noticia neste processo a inexistência da realização de licitação e também o não cadastro dessas licitações no sistema de licitações e contratos deste tribunal quanto à inexistência de licitação verificou-se o valor de R$ 94.640 e 74 centavos para aquisição de material de consumo e o valor de R$ 69.700 com a contratação de serviços contáveis e sistema e alocação de sistema de contabilidade em razão dessas considerações o parecer ministerial considerando irregular para esta ação de contas fora analisada e com a recomendação para aplicação de multa sanção ao gestor por grave infringência na alma legal bem como encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual em razão do que foi noticiado e o que consta dos artigos R$ 89.100 da lei das licitações este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente aqui o exposto considerando o relatório técnico bem como uma manifestação ministerial voto pela emissão de acordo do julgando irregular para ação de contas da Câmara Municipal de Presidência exercício de 2017 que é a responsabilidade do seu presidente senhor Rogério Pontos de Souza nos termos do artigo 51 de terceiro alínea B da lei do católico do alíneo barra 93 pelo descumprimento dos artigos 37 e 21 da Carta Federal e segundo da lei 8666 barra 93 considerando o dispêndio de recursos públicos em 164.340 reais e 74 centavos sem o devido procedimento licitatório ou justificativo de dispensa ou inexigibilidade fixação de multa prevista no artigo 89 inciso segundo e terceiro da lei complementar estadual 38 barra 93 combinado com o artigo 139 inciso segundo e terceiro do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado ao senhor Rogério Pontos de Souza do valor equivalente a 14.280 reais em razão das falhas apuradas considerando o efeito pedagógico bem como os princípios de razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhido em favor do presunto do Estado do Acre em 30 dias na hipótese do descobrimento deverá ser feita pela via judicial os termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 remessa do apurado de pode do apurado depois do trânsito em julgado por esta corte ao atual gestor da Câmara de Brasileiras ao município estadual e a data remessa nos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias como voto senhor presidente e senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto acompanha relator excelência conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro silêncio eu acompanho o voto a multa ficou em 14.280 é isso? acompanha na íntegra o voto da nobre relatora silêncio conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente aprovado por unanimidade dos termos voto da conselheira relatora passamos ao processo 123.702 que tem como relatora a sua excelência conselheira Nalu Maria que eu passo a palavra senhor presidente quero cumprimentar a todos o senhor nosso presidente como também nosso procurador chefe as conselheiras os conselheiros nossa querida Érica esse processo trata da prefeitura municipal de Manoel Urbano prestação de conta de 2016 trata os autos o responsável é o senhor Alianute Silva prefeito à época enviada a esse tribunal de conta para a emissão de parecer prévio julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis conforme nossa legislação o processo foi registrado e atuado autuado e distribuído a esta conselheira devidamente instruído com muita falta de documentos assim detectado pela nossa segunda IGCE que fez toda uma instrução é não acordo do não vários acompanhado o Fundeb a despesa com pessoal a despesa inclusive dos 25% da educação e o Ministério Público é por meio de senhor Luiz Procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça pronuncia-se a folha 128 a 133 é o relatório senhor presidente uma palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se da prestação de contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Manoel Urbano exercício 2016 de responsabilidade do senhor Ali Anud Silva o relatório técnico terminar apostado as folhas 31 66 citado tanto o prefeito quanto o contador o senhor José Olinei de Benigno Gomes ambos não aproveitaram a oportunidade o relatório conclusivo elecou as seguintes ocorrências um não envio dos anexos atinentes a apresentação expressa das metas e ações do plano municipal de educação do relatório sintético dos decretos de abertura de créditos adicionais do parecer sobre as contas da entidade emitido pelo controle interno do parecer do conselho municipal de saúde do plano de ação municipal de gestão integrada de resíduos fólidos e a reserva de recursos financeiros orçamentários para sua implantação detectou ainda a realização de despesas sem prévio procedimento licitatório ou regular processo de dispensa ou inexigibilidade para aquisição de material de consumo serviços de terceiros e obras e instalações notícia ainda a não comprovação de parte do saldo transferido para o exercício seguinte restando a comprovar o valor de 67.473 reais e 28 centavos registro uma divergência entre o montante da atualização do inventário analítico de bens móveis e imóveis e a incorporação desses bens apresentado no balanço patrimonial no valor de 616.266,33 reais centavos notícia o não cumprimento do limite mínimo exigido para as despesas com as ações e serviços públicos de saúde que devem ficar no patamar de 15% das receitas resultantes de imposto e os gastos a este título representaram somente 14,64% dessa base de cálculo também verificou-se o não cumprimento das despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino que deveriam ficar no patamar mínimo de 25% dessa base de cálculo e os gastos correspondentes representaram apenas 20,50% também foi descumprido o limite máximo de 54% da receita corrente líquida com as despesas totais de pessoal do poder executivo cujas despesas registraram o equivalente a 67,19% dessa base de cálculo também registrou-se a ausência de criação do sistema de controle interno e o não cumprimento do limite máximo de 7% das despesas com repasso para o poder legislativo em relação a receita tributária e as transferências previstas no artigo 155 parágrafo 5º artigos 158 e 159 da Constituição Federal uma vez que o repasse atingiu o percentual equivalente a 7,22% dessa base de cálculo o presente o presente processo deu entrada eletronicamente nesse Ministério Público de Contas em 17 de março de 2020 com relação ao item 1 acima refere-se a documentos obrigatórios deveriam ter sido encaminhados juntos a prestação de contas sendo que como se trata do último exercício de mandato o responsável pelo seu envio seria o sugestor seguinte o gestor seguinte o gestor que sustendeu seria o senhor José Alteniz tal maturbo de Sá inclusive requeriu o papel do processo para apresentar a defesa conforme documenta as folhas 78 barra 82 tendo sido posteriormente citado nesse processo porém a DAF identificou que constam notas explicativas no anexo 23 da prestação de contas informando da não elaboração de relatórios pareceres ou planos também considerou que embora o gestor tenha adotado medidas objetivando cumprir a norma constante da resolução TCA que não era 101 de 2016 que dispõe sobre as providências a serem adotadas em razão da transmissão de cargo aos novos gestores municipais não demonstrou por meio do relatório das atividades da equipe de transição a entrega dos documentos ao atual gestor dessa forma recai sobre si a responsabilidade pelo não encaminhamento dos documentos obrigatórios que ficou exclusivamente com o gestor do exercício ou seja o senhor ali a notícia quanto ao item 3 cumpre destacar que foi identificado o valor registrado no balanço financeiro a menor que o apurado na análise dos estratos e conciliações bancárias o que demonstra falta de fidedignidade das informações contábeis em relação ao item 7 que trata do total dos gastos com o pessoal a data informa que ao final do exercício de 2015 tais gastos representavam 63,38% da receita corrente líquida registrando um aumento expressivo das despesas com essa rubrica a DAFO considerou que a ausência de atuação do controle interno concorreu para as infligências relatadas neste parecer posto que dentro das finalidades do sistema de controle interno destacam-se avaliar o cumprimento das metas previstas na lei de diretrizes orçamentárias do plano plurianual a execução dos programas de governo e os orçamentos do município comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficiência da gestão orçamentária financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado exercer o controle das operações de crédito das garantias dos direitos e obrigações do município e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional quanto aos demais itens ratifico o posicionamento da área técnica ante o exposto considerando o trânsito em julgado o recurso extraordinário 848.826 do Instituto Federal ocorrido em 8 de outubro do exercício em 2019 que trata do julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal bem como a recente decisão deste Tribunal de Contas a respeito da matéria este Ministério Público de Contas opina 1. pela emissão de parecer prévio considerando irregular as prestações de contas a prestação de contas de governo do município de Manoel Urbano exercício 2016 antes de irregularidade descrita neste parecer e 2. pela abertura de tomada de contas especial nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 38 barra 93 para apurar o valor exato do saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte bem como dos bens móveis e imóveis a que se refere o item 4 deste pronunciamento este é o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendoza uma palavra a sua excelência relatora para o seu voto Obrigada senhor presidente você viu que foi inúmeras irregularidades e aí como já foi colocado pelo Ministério Público de Contas vou direto ao voto pela emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas do município de Manoel Urbano no exercício 2016 pelas ocorrências acima descritas parte integrante do voto de responsabilidade do senhor Alianante Silva prefeito à época fundamentado no artigo 51 inciso 3 letra B da lei complementar estadual 38 de 93 pela abertura de tomada de conta especial para apurar o valor exato do saldo financeiro e dos bens móveis e imóveis nos termos do parágrafo primeiro artigo 44 da lei complementar estadual 38 de 93 pelo encaminhamento de parecer prévio acompanhado dos autos à Câmara Municipal de Manoel Urbano para seu julgamento em convenio ao disposto no artigo 23 da Constituição Estadual e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanho senhor conselheiro Valmir Ribeiro acompanho nobre relator senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro senhor acompanho o voto ele ficou no mesmo entendimento do parque com a tomada de contas né acompanho o voto senhor por isso aí conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto presidente conselheira do Tine Benício qual é a relator senhor aprovado por unanimidade o termo do voto da conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 130 509 é o é o 128 585 72 114 da pauta 130 509 14 da pauta é da prefeitura de Capixaba Capixaba obrigado senhor presidente tratos altos da prestação de conta da prefeitura municipal de Capixaba exercício de 2017 o responsável é o senhor José Augusto Gomes Conselheira Nalu esse é o processo 16 da pauta 128 585 né é o 14 deixa eu ver aqui porque que eu eu tô sem o é de Capixaba de Capixaba mas é o exercício anterior é o de Capixaba mas é o 14 da pauta Nalu Conselheira Nalu pois não eu acho que esse processo é o que vai ser retirado né isso isso a Bárbara eu acho que botou isso aqui na nossa agenda aqui eu acho que a senhora esse esse processo ele vai ser retirado por causa de um o o procurador não foi citado houve um problema e e aí por isso que a gente vai retirar é esse mesmo é um retirado de pauta o processo passamos ao processo 128 572 agora deixa agora eu deixo me encontrar esse é de qual é o é o 128 de pauta 128 572 excelente de chapuri vamos lá câmara municipal de chapuri prestação de contas exercício de 2017 responsável o senhor jesse nascimento da silva trato os autos da prestação de contas anual da câmara municipal de chapuri responsável o senhor jesse nascimento da silva época e o senhor zéias d'ávila paula houve uma instrução da nossa segunda IGCE vieram todas as documentações aqui colocada e o ministério público da lava da por meio da sua ilusprocuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronuncia-se as folhas 174 175 dos autos é um relatório senhor presidente a palavra sua excelência para a sua manifestação obrigado senhor presidente após as apurações devidas estes autos noticiam a realização de despesas sem licitação e sem contrato com aquisição de material de consumo e com a prestação de serviço de terceiro pessoa jurídica regularmente citado o gestor não aproveitou a oportunidade portanto foi revel nestes autos em razão da apurada o parecer ministerial é pela irregularidade da prestação de contas e pela aplicação de multa sanção em razão das graves infligências da norma legal com relação a lei de licitações bem como o encaminhamento do apurado ao ministério público do estado em razão do que foi noticiado e do que consta dos artigos 89 e 100 da lei das licitações este é o parecer da palavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima a palavra sua excelência relatora para seu voto obrigada senhor presidente vou direto ao voto emissão de acordo com o fundamento no artigo 51 inciso 3 letra B da lei complementar estadual 38 de 93 considerando irregular a prestação de contas anual da conta municipal de Chapuris inciso 2017 responsabilidade do senhor Gessi nascimento da Silva presidente a época pela aplicação de multa e sanção ao senhor Gessi nascimento da Silva no valor de 3.570 fundamentada no artigo 89 inciso 3 da lei complementar estadual 38 para recolhimento ao tesouro estadual no prazo de 30 dias em razão das graves infligências normas legais acima verificadas durante a análise dos autos na hipótese de dito cumprimento do prazo aqui estipulado proceda a cobrança via judicial nos termos do artigo 23 inciso 3 e 63 inciso 2 da lei complementar 38 de 93 pela notificação ao atual presidente da câmara municipal de Chapuri para tomar ciência do resultado apurado e providenciar medidas no sentido de corrigir doravante as irregularidades indicadas tudo dando ciência de tribunal de contas sob pena de responsabilidade legal encaminhar ao ministério público estadual para as providências que entender pertinente em fase da infligência lei federal 866 de 93 em virtude da realização dispensa sem o devido procedimento licitatório sem edificar o senhor Nascimento da Sil do resultado desse julgado e após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito eu voto seu presidente em votação José Augusto excelência eu acompanho a relatora e seto a multa que eu imponho 1480 pela pressão de conta pela situação então o restante eu voto com a relatora conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o pensamento do conselheiro José Augusto seu presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência eu acompanho também com relação ao mútuo o conselheiro José Augusto conselheiro Ronald Polanco acompanho a relatora do seu presidente conselheira Dulcinea Benício acompanho a relatora mas com a multa de 14,280 então aprovado por maioria dos termos do voto do conselheiro José Augusto eu acho que está unânime senhor presidente só a multa é divergente quanto a multa divergente a relatora e o conselheiro Polanco em relação a multa passamos ao processo agora 128 585 continua como relatora a sua excelência conselheira Nalu Maria obrigada senhor presidente meu último processo tratos da prestação de conta da prefeitura municipal de Capixaba exercício de 2017 tendo como responsável o senhor José Augusto Gomes da Cunha prefeito sua época enviada a esse tribunal de conta para emissão de parecer prévio julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis conforme nossa legislação foi distribuído a mim a DARFO fez toda uma instrução vários documentos não foram encaminhados e aqui estão conforme em conformidade e o ministério público por meio de seu ilustre procurador chefe doutor João Isidro de Melo Neto pronuncia as folhas 1025 a 1028 é o relatório senhor presidente a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da prefeitura municipal de Capixaba exercício de 2017 de responsabilidade do senhor José Augusto Gomes da Cunha a instrução notícia após a fase do contraditório quanto as contas de governo o não encaminhamento do parecer do controle interno o não encaminhamento do parecer do Conselho Municipal de Saúde o não encaminhamento das fichas financeiras dos gestores o não envio da lei orgânica anual do município o não cadastramento dessa lei orgânica no sistema elege deste tribunal nem a publicação dessa lei orgânica no portal de transparência do município a existência de déficit orçamentário sem que haja saldo do exercício anterior em quantia suficiente para cobrir esse déficit a não comprovação de parte do saldo transferido para o exercício seguinte restando a comprovar o montante de 353.942,48 reais divergência no valor de 18.818,28 reais entre as transferências financeiras concedidas e as transferências financeiras recebidas não comprovação da movimentação do almoxarifado e dos valores da atualização dos bens móveis e imóveis não encaminhamento do parecer do conselho de saúde como já visto não comprovação dos gastos mínimos com as despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino que deveriam representar 25% da base de cálculo correspondente e os gastos representaram apenas 24,71% dessa base de cálculo o não cumprimento das despesas máximas com o pessoal que deveriam ser de 54% da receita corrente líquida e os gastos correspondentes representaram 65,54% dessa receita quantas contas de gestão noticia-se a não contabilização do valor integral das obrigações patronais restando a empenhar a esse título a quantia de 661.193,27 reais a realização de despesas sem licitação sendo 7.445.476,18 reais com material de consumo serviço de terceiro pessoa física e serviço de terceiro pessoas jurídicas obras e instalações e equipamento de material permanente citado o prefeito José Augusto Gomes da Cunha e o contador o senhor Djalma Eduardo Cardoso ambos não aproveitaram a oportunidade portanto são revés deste processo com essas considerações o parecer ministerial é sugerindo a emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas hora examinada e pela abertura de tomada de contas especial para apurar as irregularidades e as impropriedades que acabam de ser noticiadas pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público Especial com relação a não realização de licitação e o que consta dos artigos 89 e 100 da lei das licitações pelo encaminhamento do apurado ao Ministério a Receita Federal do Brasil representação no agro ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho com relação a não contabilização integral das obrigações patronais o encaminhamento do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade para as providências que entender devidas com relação ao profissional sujeito a sua tutela disciplinar o contador em razão das falhas graves do ponto de vista contábil noticiado neste parecer e pela notificação da origem para que em prazo a ser assinado promova a imediata redução das despesas totais com o pessoal caso ainda persista o excesso adotando para tanto o prazo previsto no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal e as medidas previstas no artigo 169 da Constituição Federal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselhos uma palavra sua excelência relatora para o seu voto senhor presidente é todo meu voto na íntegra só acrescentando pelo encaminhamento do parecer prévio acompanhado dos autos a câmara municipal de capixaba para o seu julgamento em cumprimento ao disposto no artigo 23 da Constituição Estadual e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o meu voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanha excelência conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto da nova conselheira conselheiro Antônio Acompanha o voto com a tomada de contas proposta pelo ministério positivo perfeito conselheiro Ronaldo Polanco acompanha o voto da relatora conselheira Dulcinea Benício com a relatora excelência aprovado por unanimidade o termo do voto conselheira relatora passamos ao processo agora 133 548 qual convido a nobre relatora conselheira Maria de Jesus a vir fazer parte da sessão e passo a palavra para sua excelência conselheira Maria de Jesus obrigada senhor presidente meu bom dia a todos senhoras conselheiras senhores conselheiros no procurador querida Érica então trata o processo de inspeção realizada na prefeitura municipal de Jordão instaurado a partir da comunicação interna número 377 2019 da diretoria da auditoria financeira orçamentária DAFO para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas na lei de responsabilidade fiscal em face da lei municipal número 34 de 2019 que altera a lei municipal número 037 de 12 de março de 2013 e cria o cargo de subprocurador do município de Jordão a segunda inspetoria em sua análise emitiu relatório de folhas 13 a 16 evidenciando que o gestor municipal publicou a lei número 034 no diário oficial do estado número 12.594 no dia 16 de julho de 2019 período em que foi constatado através de consulta efetuada ao sistema de prestação de contas SIPAC e os gastos totais de pessoal totalizavam 63,17% da receita corrente líquida cenário este que impedia o gestor de praticar qualquer ato que elevasse a despesa nesta rubrica por força das vedações estabelecidas no parágrafo único do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal o gestor foi citado a prestar esclarecimento sobre a irregularidade apontada como se observa pela certidão de folha 21 porém não trouxe aos autos qualquer esclarecimento o ministério público de contas manifestou-se por meio de seu ilustre procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira a folha 27 dos autos é o relatório senhor presidente uma palavra para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu a prefeitura municipal de Jordão cria através da lei municipal número 34 para 2019 que alterou a lei municipal 37 de 2013 o cargo de subprocurador do município e ao fazer isso é lei de responsabilidade fiscal no artigo 22 inciso 2 que proíbe a criação de cargos quando a despesa de pessoal está acima do limite máximo permitido permitido e naquela ocasião as despesas de total de pessoal representavam 58,98% da receita corrente líquida muito acima do máximo de 54% previsto na legislação o gestor foi revel porque citado não aproveitou a oportunidade o prefeito também já foi notificado por este tribunal para reduzir as despesas totais com o pessoal através do acordo 11.247 barra 2019 desde plenário e com essas considerações o parecer ministerial é pela nulidade de eventual investida de candidato a este cargo a teor do que dispõe o artigo 21 inciso 1 da lei de responsabilidade fiscal pela aplicação de multa ou responsável por grave infringência à norma legal e pela nova apuração do fato para verificar a existência ou não de subprocurador nomear para este cargo para fingir nova decisão dessa corte de contas este é o parecer da lágrima do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira a palavra sua excelência relatora para a sua proposta de voto obrigada excelência então como se pronunciou aí o doutor procurador a gente vê observa que a situação do poder executivo de Jordão é recorrente quanto a a desobediência ao estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal neste caso ele foi citado e então é considerado a revelia porque não se pronunciou não apresentou nenhuma defesa e também verificamos que este cargo foi provido em consulta ao diário oficial do estado número 12.599 18 de julho de 2019 constatamos a publicação da portaria número 338 de 2019 nomeando o senhor Antônio Francisco Saraiva Oliveira ao cargo de subprocurador geral do município de Jordão anexamos anexamos ao processo essa portaria as folhas 28 dos autos desta forma considerando que a criação do cargo de subprocurador lei municipal número 034 bem como o seu provimento através da portaria número 338 ocorreram em período em que o poder executivo de Jordão efetivamente encontrava-se em desacordo com as determinações da lei de responsabilidade fiscal em relação ao limite da despesa total com o pessoal proponho a este plenário que reconheça a nulidade da criação do cargo de subprocurador geral do município de Jordão lei 34 de 2019 bem como o seu provimento portaria número 338 de 2019 nos termos do inciso 1 artigo 21 da lei de responsabilidade fiscal aplique multa ao senhor Elcio de Lima Farias prefeito municipal de Jordão no valor de 14.280 reais nos termos do inciso 2 artigo 89 da lei complementar estadual número 38 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste em face da prática do ato ilegal determine ao gestor que adote medidas eficazes para a recondução do gasto total com o pessoal ao limite estabelecido no artigo 20 inciso 3 da linha B da lei de responsabilidade fiscal e se abstenha de assunção de novas despesas nesta rubrica até o integral cumprimento das exigências constitucionais e legais determine a DAFO que promova o acompanhamento da obrigatória redução da despesa com o pessoal do poder executivo em caminho cópia da decisão ao presidente da Câmara Municipal de Jordão a procuradora-chefe do Ministério Público e ao presidente do Tribunal de Justiça Estadual e após a formalidade de estilo arquive os autos é a minha proposta de voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado em votação conselheiro José Augusto acompanha a relator conselheiro Valmir Ribeiro acompanha a relator senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto silêncio conselheiro Ronaldo Polanco acompanha o voto presidente conselheira Dulcinea Benício conselheira Nalu Maria pela notificação do prefeito senhor presidente para que não promova nenhum ato até chegar ao limite é por maioria nos termos da proposta de voto da conselheira relatora relatora vencida a conselheira Nalu Maria encerrado a pauta pois não conselheiro polanco só deseja falar sim eu solicito da vossa excelência se autorizado pelo nobre procurador e conselheira e conselheiros eu estava com uma dúvida no processo que retirei de pauta que é o da câmara municipal de Rio Branco o 123.669 e eu agora no encontro solucionei o que eu estava com dúvida e gostaria de colocá-lo em pauta novamente se possível ok nobre conselheiro ouço o ministério público qual o número do processo na pauta é 123.669 é o câmara municipal de Rio Branco 10 da pauta 10 da pauta nada ou pouco nobres pares também alguma objeção nada ou pouco tranquilo excelência eu pediria para me retirar uns uns minutinhos aproveitando que a conselheira Maria de Jesus já está aqui e aí eu volto ao final ok nobre conselheiro obrigado convoco então a nobre conselheira Maria de Jesus é vir fazer parte da sessão plenária então o nobre conselheiro Rona do Polanco agora com o processo 10 da pauta 123.669 com a palavra obrigado senhor presidente nobre procurador conselheiras conselheiros tratam os autos da prestação de contas da câmara municipal de Rio Branco exercício orçamentário financeiro de 2016 a responsabilidade de seu ex-presidente o vereador Artêmio Lima da Costa o corpo técnico do tribunal emitiu relatório preliminar as folhas 15 a 28 barra 28 relatório complementar depois da página das folhas 202 a 209 e o conclusivo do 229 ao 232 citações as folhas 32 a 34 defesas sem defesa e após a fase do contraditório a segunda IGCE em relatório conclusivo opinou pela regularidade das contas da câmara municipal de Rio Branco referente ao exercício 2016 o ministério público fez pronunciamento as folhas 214 a 215 e depois das folhas 237 a 239 é o nosso relatório senhor presidente uma palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se da prestação de contas da câmara municipal de Rio Branco exercício de 2016 de responsabilidade do senhor Artêmio Lima da Costa a instrução noticia nesses autos a contratação do fornecimento de combustíveis pelo valor de 160 mil reais que originou o contrato 2 barra 2016 com fundamento em situação de emergência segundo o gestor a emergência era para não interromper os trabalhos da câmara nem o trabalho externo dos parlamentares justificou que contratou com o mesmo fornecedor anterior e ao mesmo preço e que a contratação emergencial durou por apenas três meses além disso contratou por dispensa de licitação empresa para treinar e capacitar o seu pessoal sobre o fundamento de natureza singular e notória especialização o gestor afirma que essa empresa ministrou vários cursos durante o exercício a área técnica acatou as justificativas oferecidas pelo gestor no entanto este ministério público de contas acredita que as justificativas apresentadas pelo gestor com relação a emergência para a contratação de combustíveis elas apenas reforçam a ausência de planejamento porque combustível é uma atividade é o serviço é o fornecimento de combustível ele é perene na câmara então antes de terminar um contrato você já sabe que tem que fazer a licitação para continuar o fornecimento não justificaria em hipótese nenhuma a questão da emergência que foi aventada além disso o gestor não apresentou provas das alegações que fez nos autos do processo com essas considerações o parecer ministerial é considerado irregular a prestação de contas pela aplicação de multa a sanção por grave infligência norma legal ao gestor dosada a critério do plenário sem prejuízo do encaminhamento do apurado ao ministério público estadual em razão desses fatos e o que dispõe os artigos oitenta e nove seis da lei das licitações este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a palavra a sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente o nosso voto em face dos dados apresentados nos autos a área técnica opinou pela regularidade das contas enquanto que o nobre representante do ministério público se manifestou pela irregularidade conforme relatado da análise verifico que de fato assiste razão à área técnica sem querer desmerecer o brilhante parecer ministerial tendo em vista que a mesma após os esclarecimentos e documentos acostados aos autos pelo responsável entendeu como sanadas as irregularidades descritas no relatório complementar das folhas 202 a 209 dessa forma senhor presidente voto nos termos do artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela emissão de acordo considerando regular prestação de contas da câmara municipal de rio branco exercício orçamentário financeiro de 2016 a responsabilidade é o ex-presidente vereador artêmio limia da costa e logo em seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento senhor presidente em votação conselheiro José Augusto excelência acompanha o relator conselheiro Valmir Ribeiro voto com relator senhor presidente conselheira Dupneia Benício com relator conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o relator excelência aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator encerrado a pauta passo aqui agora antes de passar as comunicações de vossas excelências só fazer aqui uma comunicação hoje dia 14 de maio aniversário dos municípios de senador Guilmar Manuel Urbano e Assis Brasil fica aqui os parabéns do tribunal de conta em relação aos munícipes desses municípios fica o nosso parabéns a todos os munícipes Manoel Urbano Assis Brasil e senador Guilmar passamos agora as comunicações senhor presidente senhor presidente eu tive ontem uma conversa com o conselheiro Malheiro eu sou relator do processo do município de Plastecastro do exercício 2019 e 2020 acontece que a prefeitura de Plastecastro desde o mês de dezembro de 2018 a relatoria era da nobre conselheira na Lugoveia que o município não encaminha um relatório de execução orçamentária ou seja de dezembro de 2018 até agora não encaminhou nós tínhamos levado isso para discussão em plenário e houve uma uma intervenção do nobre procurador para ver novas saídas o nosso entendimento o meu particular e ontem conversando com o conselheiro Malheiro que não está presente era de solicitar a devolução total enquanto não houvesse as providências do gestor para encaminhar a execução orçamentária ao Tribunal de Contas ou seja estamos dezembro de 2018 sem receber todo o exercício de 2019 e os meses de de 2020 não estamos acompanhando e houve essa discussão o nobre procurador tinha colocado sugestões diferentes que ia levar para o conselho de procuradores e eu gostaria de colocar isso em pauta se não for discutido agora mas que todos os conselheiros e o procurador pensássemos numa saída de como a gente pode trazer esses dados que não são informações para que o tribunal possa analisar as contas da Prefeitura de Plasticastro dizem que eu não sou o relator mas verifiquei também que a Prefeitura de Sena Madureira está com a mesma prática contratou um novo sistema ou seja mas a de Plasticastro o seu relator está nessa situação era isso senhor presidente nobres conselheiras e conselheiros ou o seu ministério público doutor João senhor presidente a nossa manifestação é apenas a título de sugestão o tribunal soberano com relação a essa questão e o relator mais ainda com relação aos votos dos processos de sua relatoria naquela ocasião eu ponderei o seguinte os relatórios resumidos de execução orçamentária eles servem para acompanhar durante a gestão o cumprimento das normas da lei de responsabilidade fiscal e o objetivo desse acompanhamento é emitir alertas para que os gestores corrijam os rumos da gestão a fim de cumprir os limites até o encerramento do exercício quando eles devem apresentar a prestação de contas é claro que o não encaminhamento das informações ele gera implicações uma delas é a multa por grave infringência norma legal e por um período tão longo como noticiado agora pelo conselheiro Polanco no meu entendimento significa inclusive omissão no dever de prestar contas que é sancionado com graves apenações tanto neste âmbito quanto no âmbito do poder judiciário do ministério público seria razão inclusive de afastamento do gestor ou de outras medidas mais graves mas não por este tribunal então com essas considerações eu deixo o assunto a deliberação deste plenário o não nobre procurador o entendimento é que ele não prestou conta também da prestação não é isso conselheiro anual da prestação anual pode ligar o microfone conselheiro Polanco pode ligar o microfone presidente eu não verifiquei se ele prestou conta de 2018 em maio mas a execução orçamentária de 2019 não chegou ao tribunal ouço conselheira Maria de Jesus presidente o conselheiro o conselheiro Polanco aí se referiu que a relatoria era da conselheira Nalu mas não não era 2017 e 2018 era de minha relatoria o município os processos do município de Plácido de Castro e nós durante todo esse período em todos os processos de relatório que eram abertos apresentados foi aplicado multa aos senhores de Deon pela não apresentação dos dados a não remessa dos dados ele também não apresentou prestação de contas e foram abertos processos de tomada de contas dos dois exercícios que ainda estão em tramitação ainda não foram a julgamento e quanto a a essa decisão de devolução do total dos recursos a gente tem discutido isso inclusive existe a discussão sobre uma ata onde a gente estava tentando redigir esta ata e veio a pandemia e a gente não conseguiu concluir essa essa ata administrativa onde a gente pudesse decidir já por devolução nos relatórios mas entendo também que na prestação de contas a gente pode pensar e refletir este assunto mas as prestações de contas ainda estão em tramitação ainda não chegou no nosso gabinete para elaboração de relatório e voto e levar a julgamento só para esclarecer aí e ajudar nessa discussão Sr. Presidente eu quero uma questão de ordem Obrigado nobre conselheira o João e o conselheiro Polanco também querem falar doutor João com gentileza nobre senhor obrigado Sr. Presidente a conselheira Adulce também pediu a questão de ordem eu gostaria apenas de contribuir com essa discussão dizendo que em se tratando de prestação de contas já há um precedente deste tribunal com relação às contas de Plato de Castro naquela oportunidade o gestor foi o senhor Luiz Pereira que não apresentou a prestação de contas e esse tribunal pediu a devolução pela totalidade dos valores não comprovados e essa devolução foi a julgamento pelo poder judiciário e o tribunal de justiça confirmou a nossa decisão então já existe jurisprudência com relação à devolução dos valores em se tratando de julgamento de prestação de contas obrigado senhor presidente pois não conselheiro o relato conselheiro Polanco pediu primeiro senhor presidente já que eu desculpa em nobre conselheiro eu achava eu estava pesquisando aqui eu achei que era a conselheira Nalu mas é a vossa excelência desculpe bom se ele não prestou conta de 2018 17 18 19 passou o ano todo sem mandar o relatório de execução orçamentária e 2020 não encaminha nada por isso que eu trouxe a pauta com mais essa situação gravíssima seria interessante uma um sei lá um posicionamento mais duro da nossa parte inclusive a sugestão do procurador é é boa né porque caso contrário numa situação dessa de de crise se as pessoas não não estão pagando os encargos fazendo dívida endividando os 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 municípios como podem depois reagir né situações essas como estamos atravessando ainda não chegou tanto no interior mas Plasti Castro é um dos municípios que tem o índice de de da covid bem elevado né comparando com outros municípios depois de Rio Branco é o segundo então nós já já dá pra sentir quer dizer que que a gestão não é não é tão eficiente então eu acho que é uma uma razão de daqui da gente fazer uma intervenção mais mais dura né e eu quero ter essa a minha opinião é de devolução de todos os bimestres da execução orçamentária inclusive o conselheiro Malheiro concorda também ele não está presente mas já conversamos ontem porque estamos trabalhando nisso e e a nobre conselheira Maria de Jesus já sentiu tudo e nós não tomamos essas medidas mas eu acho chegou chegou a hora de de a gente agir com mais dureza é isso senhor presidente nobres conselheiras e conselheiros conselheira Dulcinea Benício é senhor presidente a intervenção que o doutor João já colocou a segunda que me preocupa que esse tema ele precisa ser debatido numa sessão administrativa nós estamos aqui numa sessão que está ajudando os processos então era duas intervenções para eu fazer dizer que nós já temos uma situação em que o tribunal agiu assim pela desunção total mas que esse tema não seja discutido agora mas na sequência na reunião administrativa não podemos expor os gestores agora nessa reunião pois não nobre conselheira vamos então quando nós encerrarmos aqui a sessão nós damos continuidade na sessão administrativa passamos então as comunicações com a palavra sua excelência o procurador João Isidro obrigado senhor presidente apenas para fazer coro com vossa excelência na parabenização parabenizando os municípios que fazem aniversário nesta data que são os municípios de Sena do Guilmar Manoel Bano e Assis Brasil nada mais é comunicar conselheiro José Augusto de Araújo excelência da felicidade de vê-los e desejar um bom final de semana e saúde a todos obrigado conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente eu estava com o computador de rigado seu presidente está me ouvindo presidente sim muito bem ah ok então ok presidente agradeço eu quero em primeiro lugar me solidarizar com a doutora Maria de Jesus e sua família pela irreparável perda de seu ente querido meu velho e saudoso amigo João Carvalho que a paz do senhor reine a toda família o mais senhor presidente é parabenizar esta presidência pela sábia condução dos trabalhos do dia de hoje desejar a todos muita saúde e que Deus proteja a todos nós e a nossa família muito obrigado senhor presidente conselheiro ronald polanco senhor presidente da mesma forma o nosso sentimento com a nobre conselheira Maria de Jesus e fazer também quorum junto ao seu posicionamento para as felicitações dos municípios somente somente senhor presidente conselheira Dulcinea Benício obrigado senhor presidente agradecer a todos que nos permitem realizar esta sessão e prestar os serviços à sociedade também senhor presidente expressar a minha solidariedade à conselheira Maria de Jesus pela perda do seu parente agora noticiado pelo conselheiro Balmin e também me congratular com todos os munícipes pelo aniversário desses municípios nada mais senhor presidente bom dia a todos conselheira Nalu Maria senhor presidente eu também queria me solidarizar com a com a Jesus um forte abraço se sinta abraçada nesse momento senhor presidente eu gostaria de colocar uma situação semana passada houve uma denúncia bastante séria na área da educação sobre a questão do preço dos sacolões que são entregues aos alunos eu prontamente liguei para o GU mas o na verdade o GU já estava sabendo também tinha lido a a denúncia e o que eu gostaria era que pedia o relator da educação parece que chegou agora já a citação é o pedido da da para citar é que a gente é se apressasse nessa situação isso é muito grave porque se a denúncia for certa eu não sei a denúncia dizia que o preço unitário de um sacolão é 90 reais mesmo que nós estejamos nessa pandemia e nesse momento é um valor muito alto muito alto até porque a questão do álcool que também houve uma denúncia esses tempos na prefeitura a gente ficou certo momento sem álcool mas na questão de sacolões não houve por parte dos supermercados nenhum tipo de desabastecimento então é um valor alto eu tive a oportunidade de ouvir inclusive o governador Gladys Cameli dando entrevista pedindo apuração rápida mas eu acho que o tribunal de contas ele tem que ser muito rápido nessa questão a minha preocupação sempre é que assim tenho conversado muito com o GU e ele tem pedido conselheira nós estamos trabalhando com quatro pessoas até o Arthur que estava trabalhando infelizmente adoeceu nossa solidariedade a eles mas quando eu acho que tem esse tipo de denúncia ela tem que ser a prioridade ela tem que no momento a gente para algumas outras coisas e vai para essa situação porque é uma denúncia muito grave porque nós não podemos aproveitar uma situação que está abalando o mundo todo para ter esse tipo de conduta condutas erradas se for comprovada se for comprovada então eu gostaria de pedir ao relator da área da educação que seja bem rápido a citação dê um prazo pequeno para saber as informações acho que três dias no máximo a gente esse negócio de cinco dias para uma citação que já está toda os procedimentos estão todos já encaminhados acho pouco acho muito acho que três dias seria o ideal é a sugestão que eu deixo aqui então eu só queria me colocar essa situação porque ela é muito grave gravíssima porque são muitos sacolões e aí e não justifica a questão da pandemia nem de lei nenhum dizendo que a gente está num momento crítico e muitas vezes há variação de valor não justifica porque o valor é muito alto então eu queria colocar essa minha posição aqui dentro do pleno pública para que a gente possa estar muito atento e muito célebre nessas situações era isso senhor presidente conselheira Maria senhor presidente uma questão de ordem pois não só um pouquinho do conselheiro Maria de Jesus procurador pois não é o ministério público de contas por seus membros e seus servidores gostaria de se associar às manifestações de pesar e solidariedade a conselheira Maria de Jesus pela pena de seu ente querido obrigado excelência pois não nobre procurador conselheira Maria de Jesus Obrigada presidente quero primeiramente agradecer a todos as palavras do conselheiro Valmir da conselheira Dulce da conselheira Malu todos que se manifestaram em solidariedade a nossa a nossa dor nesse momento que a gente perdeu um tio muito querido tio João ele é irmão da minha mãe irmão da Adel Adel Gundes e assim a morte é uma coisa que machuca muito a gente mas a gente suporta e a gente aceita porque a gente sabe somos cristãos e acreditamos numa vida eterna e a gente recebe o conforto por tudo isso mas a situação em que estamos e a causa morte porque ele foi ele já estava hospitalizado em uma UTI porque ele tinha sido acometido de um AVC e ele foi infectado pelo Covid na UTI do hospital e daí as coisas todas se complicaram e ele veio a óbito na madrugada da terça-feira e então o que dói mais nesse momento é a gente não poder não poder confortar uns aos outros da família eu não posso estar com a minha mãe para confortá-la na perda do irmão a gente não pode velar um corpo não pode se despedir não pode fazer nenhuma homenagem àquele que a quem o conheceu sabe a pessoa especial que ele era e isso é muito dolorido e eu vejo assim que o velório ele é muito importante para que a gente viva viver esse luto da perda dos entes queridos e quando ele não acontece fica um vazio muito maior dentro da gente então quero agradecer a todos pelo abraço pela solidariedade nada mais a comunicar excelência não nobre conselheira Maria de Jesus fica aqui também nossos sentimentos a toda a família pela perda do senhor João de Carvalho tio tão querido vossa excelência fica é é o nosso abraço a toda a família que Deus a os conforte que o recebam na a vida celestial então fica aqui o nosso pésamo o tribunal de contas a nossa família tribunal de contas a toda a família Carvalho por a perda desse ente querido fica aqui também os nossos sentimentos conselheira é encerrada a pauta é eu peço ao a Jacira que possa já nos desligar da nossa reunião do nosso pleno e logo após a gente fique aqui também para a sessão administrativa que vai seguir após a nossa sessão ordinária então vou encerrada a prazer de sessão e convoco uma para dia e hora regimental próxima quinta-feira estaremos aqui se Deus quiser todos com saúde isso fica aqui o meu abraço a todos tchau 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 tchau